Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariando aqui com mais um vídeo Nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como pegar muito token, bebida de pixel E tá trocando por muitos skins, por muitos itens E nova troca de token que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo Quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante Ajuda demais o canal a crescer e ser mais delongas Bora pro vídeo! E bom galera, esse início tá aqui então a nova troca de token que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire E essa nova troca de token vai de hoje, dia 8 de dezembro até o dia 5 de janeiro Então você tem aqui praticamente um mês pra estar juntando esse token aqui, bebida de pixel E tá trocando aqui por algumas skins, por alguns itens Então são muitas skins e você tem que estar juntando esse token Então aqui, primeira skin né, conjunto Ira do Dragão Uma skin bem legal aqui que você pode estar coletando nessa troca de token Também tem essa outra skin aqui, conjunto Rebelde Urbano Outra skin bem legal, bem da hora que você pode estar coletando nessa troca de token Também tem aqui esse moletom aqui, chamas ferozes Que você pode coletar nessa troca de token Moletom aqui bem legalzinho também que você pode estar coletando Tem aqui a calça né, do moletom aqui chamas ferozes Então essa aqui é a calça Tem a skin completa né, também tem a skin feminina aqui Moletom Labareda Indomável Então skin feminina que você pode estar coletando aqui nessa troca de token Tem aqui a parte de baixo né, a calça Também tem esse outro casaquinho aqui Suavidade do Dragão que você pode coletar né Tem um moletomzinho aqui também bem legal que você pode estar coletando Essa aqui é a parte de baixo né, skin completa Essa aqui é a feminina Tranquilidade do Dragão Outra skin que você pode estar coletando Então esse aqui é o moletom Também tem a calça né, que você pode coletar Outra skin aqui é esse chefe da gangue Que você pode estar coletando aqui Mais uma skin aqui bem legal, bem da hora que você pode estar coletando Tem aqui chefe do bando Que é a skin feminina Outra skin aqui bem legal que você pode estar coletando É o conjunto Fúria do Dragão né Dessa vez aqui skin feminina Então outra skin que você pode estar coletando Tem aqui pintura facial Revolta Urbana Você pode estar coletando Tem aqui esse cabelo Revolta Urbana né Então tem a skin completa aqui Revolta Urbana né Então essa aqui é o óculos Outra skin aqui bem legal, bem da hora que você pode estar coletando né Então aqui a parte de cima Bem legal essa jaquetinha aqui Achei bem da hora pra você estar coletando Tem aqui a calça E também aqui o sapato Então skin completa aqui pra você estar coletando E também tem aqui esse outro item aqui né Pacote de fragmentos Que não é um item muito interessante de estar coletando Mas então esses são os itens que você pode estar coletando aqui Com o novo token bebida de pixel aqui no Free Fire E agora eu vou estar mostrando pra vocês como você vai fazer Pra conseguir esse token bebida de pixel E tá trocando aqui pelas skins no Free Fire E... bom galera é o seguinte então Já tô aqui na loja do Free Fire pra estar mostrando pra vocês Como pegar o novo token bebida de pixel Então infelizmente o único método que tem pra você estar conseguindo os tokens É comprando essa caixa aqui que custa 30 diamantes Cada caixa então infelizmente o único método que tem pra você conseguir os tokens É gastando diamantes Mas aconselho vocês a estar esperando aí algum tempo né Alguns dias Porque essa caixa aqui provavelmente vai estar chegando com desconto nos próximos dias Então aconselho vocês a estar esperando aí um tempinho Antes de comprar essa caixa aqui Que você pode estar conseguindo um bom desconto nessa caixa Então ao comprar essa caixa aqui por 30 diamantes Você tem a chance aqui de obter né Qualquer uma daquelas skins de maneira direta né Só por abrir a caixa Então tem todas aquelas skins lá Todos aqueles itens aqui Que você pode estar conseguindo de maneira direta Ao abrir a caixa Mas se você não tiver sorte de abrir a caixa E ganhar a skin de maneira direta Você pode estar ganhando aqui 10 tokens 5 tokens 2 tokens Ou 1 token bebida de pixel Então você tem que estar abrindo a caixa aqui E dependendo da sua sorte você já ganha aí a skin de maneira direta Ou então você vai juntando os tokens E utiliza depois naquela troca de token que eu acabei de mostrar pra vocês Então agora vou estar comprando algumas caixas aqui Vamos ver se a gente tem sorte aí de ganhar alguma skin Então vamos comprar aqui uma caixa Vamos ver o que a gente vai ganhar Ganhamos aqui o óculos né Da revolta urbana Então ok aqui Vamos comprar outra caixa aqui Vamos ver Conseguimos aqui então Um token bebida de pixel Vamos dar um ok Então basicamente é assim que você vai fazer Você tem que estar comprando essa caixa Lembrando que eu aconselho vocês a estar esperando aí Um tempinho né Esperando uns dias Que essa caixa aí provavelmente vai estar chegando Com desconto Numa das próximas lojas aí Que vai estar chegando futuramente aqui no Free Fire Então eu aconselho vocês a esperar Se você quiser muito essas skins Então eu aconselho vocês a estar esperando aí Uns dias para comprar essa caixa aqui Com desconto Chegou a hora Solta o som E bom galera Onde foi esse então? Vídeo rápido aqui Só para estar mostrando para vocês Como pegar o novo token Bebida de pixel E trocar por algumas skins Na nova troca de token Aqui do Free Fire Então espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Chegou a hora Solta o som E até a próxima E até a próxima E até a próxima